Finalmente, depois de anos e anos esperando, a Rockstar lançou o trailer de GTA 6 e dessa vez não é nenhum vazamento fake nem nada do tipo, é realmente o trailer oficial do GTA 6. Então vamos reagir a esse vídeo aqui, eu ainda não vi, saiu ontem, hoje eu fiquei sabendo que tinha vazado e eu vou estar reagindo aqui com vocês ao vivasso. Vamos lá galera, é um minuto e meio de react. Mano, o gráfico tá muito foda. Mano, caraca velho, caraca velho, caraca velho, mano, não tem nenhum jogo parecido com essa porra velho, caraca velho, ó a rapariga. Caraca, tem uma cena aqui que parece muito que é feito na um realんだinho tá ligado? Mano, os caras fazendo live velho. Tanto tempo em que vamos passar por isso é por se juntar juntos, sendo uma equipe. Confia. Sensacional. Mano, esse jogo vai vir pra literalmente revolucionar o mundo dos games. Vocês já pararam pra imaginar como que não vai ser o GTA 6 Online e o tanto de mod que não vai ter, galera? Caraca, mano, vai ser muito épico, vai ser muito foda, velho. Agora a gente vai ter que aguardar até 2025 pra jogar esse jogo. Como é que eles fazem isso com a gente? Por que que eles não pegam, lançam o trailer hoje e lançam o jogo amanhã? Meu Jesus do céu. Tô pensando seriamente em mudar o nicho do canal pra GTA, hein, galera? Acho que eu vou começar a jogar GTA. Vai ficar por conta de vocês. Não sei se vocês vão apoiar. Se der muito joinha nesse vídeo aqui, eu vou estar trazendo algumas atualizações pra vocês sobre GTA 6. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu quero que vocês comentem aqui e se inscrevam no canal. Cara, que da hora, que da hora. Não tava esperando por isso aqui. Eu vi os vazamentos que teve há um tempo atrás e não tava nem perto disso aqui, galera. Isso aqui tá realmente outro nível. Tá outra parada, saca? Nem Far Cry chegou perto desses gráficos que eu vi aqui no trailer. E agora vamos aguardar. Vamos ver se vai sair mais algum trailer. Se vai sair mais alguma coisa. Pra gente poder tá tendo uma certeza aí de que realmente vai ser assim. Mas é isso, mano. Tô de cara. E em 2025, vamos jogar GTA 6. É isso, galera. Foi o vídeo mais rápido. Só queria mostrar esse trailer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa o joinha nesse vídeo aqui e se inscreve no canal, beleza? Então é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E fui!